Pessoal, nós estamos aqui retornando pela, acho que é a quinta vez, né, pessoal? É. Há cinco anos atrás, vem cá, na testa, a gente presenteou o pessoal aqui que, com essa cama, tá vendo? O pessoal pensa que não chega, mas chega. Essa cama aqui tem cinco anos que a gente presenteou, tá aqui sendo usada, tendo utilidade. E aí, eu conversando aqui com o meu amigo, o nome dele, lembro, eu esqueço. Manuel. Seu Manuel disse que tá prestando um camiseiro, né? O camiseiro, na verdade, seria um guarda-roupa. Olha o que é que ele guarda. Um belso. Num belso. Vem cá, senhor. Já senti no montu. Como é o nome disso aqui mesmo? É um belso. Isso aqui é um belso. Na verdade, é um belso que a criança pode, ele tá prestando de um camiseiro. Ou seja, é um guarda-roupa pra colocar, a gente já conseguiu bastante doação, mas se alguém quiser e sentir de doar alguma coisa, eu tenho certeza que vai chegar. Tudo que o pessoal nos doa pra gente todos os anos, a gente traz, entrega. O pessoal aqui sempre recebe. E assim, ele faz um pedido. Olha como é que ele guarda. Você tem um guarda-roupa aí, você olha como é que ele guarda. Como o meu amigo diz, num belso. Ele guarda num belso. Pra vocês terem uma ideia, antigamente, essa casa aqui, o pessoal... Eu quero até agradecer. É o pessoal que se movimentaram e fizeram essa casa, né? Que antes era de... E o pessoal, o pessoal, o que eu acho interessante é que o senhor não se sente ofendido em receber doação. Fiquei feliz, não é isso? Fiquei feliz. Fiquei feliz. Olha aqui, ó. Você que tem aí cozinha planejada, você que mora aí. É. Tem fogão elétrico, micro-ondas. Olha aqui como é que se faz o feijão, ó. Vem a ver aqui, ó. Olha aqui como é que a gente faz o feijão. A gente faz aqui assim. Olha, olha aí. Tá vendo aqui, ó, olha aí. Tá vendo, ó. Olha, pessoal, ó. Coloca aqui, Zé. Tá vendo como é que é feito? É, feijão no fogo. Feijão no fogo. Tá vendo fogozinho de lenha. É dessa maneira. Se vocês puderem dar uma força, é só me chamar no mensagem e dizer, olha, eu quero dar uma oferta aí pra comprar esse camiseiro. Dê uma força aí que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vai aparecer uma alma caridosa. Sempre tem, viu? Vem, não diz a Deus. Antigamente a casa era toda assim, né? Era toda desse jeito. Eu lembro quando eu vinha há cinco anos atrás. E aí o pessoal se ajeitou, né? O prefeito deu uma força, né? Eu quero aqui agradecer ao prefeito Zé Cícero Vieira, que fez essa força aqui, construiu essa casa, quando a gente veio aqui há cinco anos atrás. E o pessoal, o Geraldo também, né? O Geraldo Coco. Geraldo Coco também deu uma força, ajeitou e tal. Tudo na internet. Que Deus os abençoe. Só que tem a casa, tá tudo ok, não tá faltando nada, Deus tá abençoando, dá pra ir vivendo, a gente não reclama do que tem. Mas se puder aparecer um camiseiro, a gente agradece, viu? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.